Fala pessoal, tudo bem? Martini aqui com vocês e para hoje analisarmos as ações da Coppel, de ativo CPL-6. Bom gente, Coppel passou por um desdobramento recentemente, o ativo custava algo em torno de R$ 80,00, e teve um desdobramento de R$ 10,00 para R$ 1,00, a ação acabou caindo, acho que não era R$ 80,00, R$ 60,00, enfim, acabou passando por um desdobramento e as ações agora estão custando R$ 7,56. Normalmente as empresas fazem o desdobramento para ficar mais acessível para pequenos investidores, e aí o papel cotado a R$ 7,00 acaba ficando realmente mais acessível. Bom, vamos ao que interessa aqui, que são os gráficos, vamos analisar aqui os gráficos da Coppel, muitos estão me perguntando a respeito de Coppel, justamente por agora também entender que tem essa acessibilidade ao ativo, né? O Coppel então tinha um topo aqui marcado nessa região dos R$ 7,50, agora R$ 7,50, né? E ficou lá para janeiro de 2019, 2020, depois veio a pandemia, o papel chegou até a fazer um movimento de recuperação aqui, e tinha um ponto de resistência muito importante nessa casa dos R$ 6,50 aqui, né? Suportes aqui do ativo na casa dos R$ 5,80, né? Então o ativo foi, né? Passou por um tempo bem lateralizado aqui, foi lá, buscou o topo, né? Se recuperou do todo da pandemia e recentemente passou por uma correção 1, 2, 3 aqui, e acabou esbarrando no suporte dos R$ 5,80 e a partir de agora, então, nova evolução na compra. O que acontece, né? No gráfico semanal, esse ativo tem topos e fundos ascendentes aqui, né? Pelo menos os fundos são ascendentes, os topos acabam sendo de mesmo nível, mas os fundos são ascendentes. Então, nós temos tendência de alta no semanal e também no gráfico mensal. Então, pensando num prazo maior, principalmente o mensal, né? O que nós temos aí é uma tendência de alta clara com resistência aqui agora, ó, na casa dos R$ 7,50 que precisa ser rompido para que o gráfico mensal dê sequência na alta. Quando nós caímos aqui para o gráfico diário, que é o gráfico de curto prazo, nós vamos ter esta percepção aqui, ó, tipo, fez 1, 2, 3, né? Veio na queda, esbarrou aqui, nós tínhamos uma linha e um canal de baixa que foi rompido aqui agora para cima, né? Mas o que, para comprar o ativo, né? O que nós temos que entender? Que já está muito aqui, ó, tem pouco espaço até chegar na resistência. Então, está muito na cara da resistência. A relação risco-retorno, ela não fica atraente, né? Ela tem um suporte intermediário aqui, ó, que foi esse topo rompido na casa dos R$ 6,80, né? O que eu poderia esperar desse ativo a partir de então? Bom, duas coisas aqui. Ou esse ativo passa por uma correção, né? Vindo de uma perna de alta. Corrige aqui até essa região de topos anteriores. Bipolaridade, o que era resistência e torna suporte, para fazer nova movimentação de alta. E ou, né? O ativo aqui agora estica lá diretamente naquela resistência dos R$ 6,50. Ali, eventualmente, passa por uma correção e depois vem para o rompimento dessa resistência. Essas duas situações aí ficariam interessantes para um posicionamento no ativo, que tem tendência de alta, o semanal é autista, como eu mostrei para vocês, né? Tem um fundo muito importante aqui dos R$ 5,80, que no meu entendimento, para tudo isso acontecer, não deveria ser perdido, né? Então, esse R$ 5,80 é muito relevante para as ações da Coppel, para que ela dê sequência aí no movimento autista. Então, é isso, gente. Coppel, R$ 7,50, o rompimento para cima, leva o papel a topos históricos, né? E a sequência do movimento autista. Martini, dá para dizer que talvez Coppel possa consolidar aqui entre os R$ 5,80 e os R$ 7,50? Daria, daria sim, né? Então, para que haja uma movimentação mais direcional, o interessante aqui, então, é sim esse rompimento aqui de cima da resistência dos R$ 7,50. Beleza, pessoal? Então, neste momento, o curto prazo é autista, o médio e longo prazo também são autistas, né? O ideal para dar sequência na alta é o rompimento dos R$ 7,50 e a sequência aí na alta das ações da Coppel. Valeu, gente! Espero ter contribuído com os estudos de vocês. Um abraço a todos e até a próxima análise.